O que é a entrevista do Jean Yaman? O que é a entrevista, o vídeo da entrevista, e vou detalhando alguns tópicos, e preste atenção nos detalhes, no gestual, e pra começar... Presta atenção no tempo que este senhor levou para anunciar o Jean Yaman. Presta atenção, isso já começou a irritar o cara, presta atenção. Jean, Jean. E o Jean está ali, se mexendo, e coça a barba, e olha para o intérprete, o intérprete está fazendo a tradução ali para ele, aí ele olha para o lado, passa a mão na barba, e aí mexe com as mãos, está visivelmente entediado, irritado, aí balança na cadeira de um lado para o outro, e o cara continua. Estamos aqui apresentando este ator, e aí ele olha para o lado, e aí ele vai errar o nome do cara de novo. Presta atenção. Já, já. Agora essa parte é demais, ele bate palma, ele está tão irritado que ele fica batendo palma, e olhando, olhando para as anotações do apresentador para ver o que ele... Tanto ele olha ali, que não acaba nunca essa introdução, essa apresentação, né? O mínimo que esse cara devia fazer é, senhoras e senhores, com vocês, Jean Yaman, o grande sucesso da TV da Turquia, da TV mundial e tudo mais, né? Era o mínimo, né? Mas está lá, está falando, e não para de falar. Olha, a coisa está tão chata, que parece que está apresentando um congresso médico, e que ao lado dele tem um grande cientista, que vai apresentar a descoberta da cura de alguma coisa que o mundo precisa saber. Mas que cara chato, gente. E aí, qualquer um ficaria entediado. Entediado e irritado. É visível, né? Olha, se balançando na cadeira, e o intérprete ali tentando, né, dizer para ele o que o cara está falando, porque até então ele não falava espanhol. E eu acho que depois dessa entrevista, e depois da polêmica que deu nessa entrevista, é que ele correu atrás para começar a fazer cursos e aprender a falar espanhol, para evitar passar por perrengues como esse daqui. Aí, nesse momento aqui, parece que finalmente chegou ao fim a apresentação do cara. O Jean ainda apontou para o monitor ali, fez uma brincadeira com ele e tal, deram risadas. E? E aí? E agora? O que é que eu faço? O que é? O que está acontecendo? Aí o intérprete pergunta, tá, e aí? E aí? Qual é a pergunta? O que você vai começar a entrevista, afinal de contas? Aí, enfim, o intérprete conta para ele o que o apresentador perguntou, porque nem perguntar, ele tinha perguntado nada, né? O cara perguntou como que você se sente aqui na Espanha e tudo mais, aí o Jean olha para ele e fala assim, bom, nesse momento eu estou me sentindo como se eu estivesse num fórum importante, tipo, aquilo que eu comentei agora há pouco, né? Como se fosse um congresso médico, alguma coisa, o cara é artista, vem falar de novela, vem falar de coisas legais, né? E, enfim, era uma saia justa atrás da outra nessa entrevista. Procura reparar bem nas fisionomias, nas caras que ele faz, de quem está entediado, porque o programa foi muito mal montado, né? Então, assim, era uma plateia que fazia pergunta, um silêncio absoluto, então parece que você estava num congresso, onde tem alguém dando uma palestra e você está fazendo pergunta e ele dá a resposta. Você vê que ele coça a cabeça, está irritado, não está legal. E aí, quando a pessoa está assim, desse jeito, mesmo que você tente fazer alguma brincadeira para quebrar o gelo, está um clima tão sério, tão estranho, que a brincadeira sai do tom e aí acaba não funcionando e não dando certo. E aí, assim, quem está sendo entrevistado, na realidade, ali é o tradutor, porque ele fica parado ali do lado, ele não entende a língua. Então, assim, foi muito mal produzido o show, o espetáculo, né? Essa é a entrevista. E aí, quem pagou o pato foi o Johnny Amar. Me gustaría saber se, depois dos dois dias que llevas aqui na Espanha, eu tenho várias perguntas. Olha, gente, eu não vou me prolongar muito, porque se a gente for analisar a entrevista inteira até o final, a gente não sai daqui porque é muito chato, é muito chato mesmo, é pergunta e resposta. Algumas meninas faziam algumas perguntas bobinhas e tudo mais, e você percebe que isso... Ó, já põe a mão no rosto ali enquanto o cara está traduzindo. Você percebe que está incomodado, não vê a hora disso acabar. E o que acontece é que, assim, como eu falei que o show foi muito mal montado, o esquema todo foi muito mal preparado, parecia um simpósio de perguntas e respostas. E aí, por mais que você tentasse fazer uma brincadeira, a coisa acabou saindo do tom e não ficou legal, não ficou bom. Vou pular já para o outro trecho da pergunta final. Vamos lá. E a última é que eu acho que nós vamos a ir muitos com a ideia de que é o homem perfeito, é guapo, tem talento, popularidade, tem a cabeça amoblada. Você poderia nos contar alguma sombra de Jean Yaman para pensar que é deste planeta? E aí, agora, agora, nós estamos emigados para pensar que é o homem para pensar que é ideal. Mas, hoje, você pode se alegrar, mostrar comoμά a humanidade e sua verdadeira? E aí, você pode dizer que há uma coisa que os meus erros não se você achou? Arca o dada do dia. E aí, você pode dizer algo. É uma coisa que você quer dizer. A bro, então! É uma coisa que você ouve chegar para ver com isso. E aí, você pode dizer alguma coisa? Ahe de que os peras, os que te mostram. O que é que você espera? O que tipo de espetáculo espera você? E... Por exemplo... Por exemplo... Por exemplo... Quero tocar e a próxima vez tocar. Que ele dá uma oportunidade e não quer aproveitar. Muito obrigada a todos e, sobre todo, a Jan Jaman. Obrigada a Jan Jaman por sua enorme generosidade. Eu gostaria de dizer que nunca, como hoje, he sentido que media España deseara a minha cidade. Obrigada. Olha, gente, na realidade, até o apresentador estava tenso e estava muito nervoso com a presença do Jan Jaman lá nesse programa, viu? Porque ele faz tanto sucesso, ele é um ator tão famoso, tão conhecido lá de sucesso, tão estrondoso, que o cara estava apavorado com a presença dele ali no palco. Essa é a grande realidade. E aquele negócio, né, gente? Artista não pode ter dia ruim. Você tem que estar sempre disposto, sempre sorrindo, porque quando você não está num dia legal, as pessoas vão te julgar e vão atacar pedra e não tem jeito. Agora é com você. Como eu disse, nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas deixe os seus comentários. Quero saber o que você pensou a respeito dessa entrevista e de toda essa análise que a gente fez aqui. Não esquece de deixar aquele like para eu saber que você está gostando. e até o próximo vídeo. Tamo junto! Yusherus! Tchau! 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 Tchau!